Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja escreve, disse o Senhor a João. Conheço as Tuas obras, conheço o Teu coração. Sofreste com paciência, trabalhaste com valor. Tenho, porém, contra Ti que deixaste o Teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende, enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a Ti virei, e tirarei do Seu lugar o Teu castiçal. Se não te arrependeres, brevemente a Ti virei. Do lugar o Teu castiçal. Do lugar o Teu castiçal, eu, Senhor, tirarei. Ouve o que diz o Espírito, a minha igreja querida. Ao que vencer, lhe darei a comer, do fruto da árvore da vida. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende, enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende, enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Além das fronteiras, sei que levaremos A mensagem santa, que de Deus trazemos Por onde passarmos, nós iremos ver Grandes maravilhas, Jesus, operar pelo Seu poder. Poços vão andar, cegos irão ver Os mudos falarem, é somente crer Os desenganados, saúde terão E as almas perdidas e oprimidas terão salvação Somos mensageiros, por Deus enviados Para a obra santa, para a obra santa Para a obra santa, fomos consagrados Hoje aqui estamos, para vos trazer Correio, Deus, para a obra santa, fomos consagrados 楚, por Deus, para a obra santa, fomos consagrados Que te arrepende, para a obra santa, fomos consagrados Que te arrepende, pois, de Deus enviados Esperão salvação Eu creio que Jesus esteve aqui Veio por mim e por ti E por quem não crê até Nasceu de uma virgem belemita Jovem crente e bendita Desposada com José Eu creio que Jesus foi batizado Mesmo sem haver pecado Para exemplo nos deixa Eu creio que no deserto foi tentado Mas Satanás derrotado Teve que se afastar Eu creio que no deserto foi tentado Mas Satanás derrotado Teve que se afastar Eu creio Eu creio na doutrina que ensinou No evangelho que pregou Revelando a salvação Eu creio que água em vinho tornou Peixe e pão multiplicou Para uma multidão Eu creio nos milagres que operou Que mortos ressuscitou E aos cegos troncilos Eu creio que só Ele é a verdade Que nos leva à eternidade Sim, eu creio em Jesus Eu creio que só Ele é a verdade Que nos leva à eternidade Sim, eu creio em Jesus Eu creio que o Mestre foi traído Por um dos seus foi vendido Ele que só fez o bem Eu creio que foi preso e julgado E morreu na cruz pegado Fora de Jerusalém Eu creio em Jesus de Nazaré Que sustenta minha fé Para crer sem vacilar Eu creio que em breve Ele vem E com Ele vou também Quando a igreja arrebata Eu creio que em breve Ele vem E com Ele vou também Quando a igreja arrebata Eu creio que em breve Ele vem 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 Eu não sou mais velha criatura Fui transformada pelo meu Jesus Também não sou mais desamparada Tenho meu lar lá no céu de luz Não sou mais triste nem desesperada Jesus me ajuda a carregar a cruz Eu sou feliz agora Não sou triste como outrora Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Se eu não tivesse encontrado Jesus Tudo para mim havia terminado Nele encontrei nova esperança E o meu viver foi modificado Pode entender tal felicidade E por Jesus já foi transformado Eu sou feliz agora Não sou triste como outrora Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Com sua graça ele me renova Com sua graça ele me renova Nas mãos do Senhor entreguei meu viver Nele eu confio nada temerei Se o inimigo vier me atacar Clamarei por meu Jesus Ele me protegerá Não temerei Não temerei A luta nem a morte nem a dor Não temerei A luta nem a perseguição Não temerei Jesus está comigo pra me guardar Não temerei Nem eu vou confiar Quem está em Cristo seguro estará A sombra do Deus forte descansará As mãos do Senhor estendidas estão Para socorrer na tribulação E livrar o cristão Não temerei Não temerei A luta nem a morte nem a dor Não temerei A luta nem a perseguição Não temerei Jesus está comigo pra me guardar Não temerei Nele eu vou confiar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que estás convertido Leva ao perdido a mensagem de amor Com grande alegria, noite e dia, cheio de ferno Prego o evangelho de Cristo Ao pecado Mas alguém te encontrou Novo pecado, triste, amargurado Longe da luz Te transformou e te salvou Esse alguém é Jesus É Jesus Estou seguindo a Jesus Cristo Este caminho Este caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não A CIDADE NO BRASIL Atrás não Atrás do mundo Jesus na frente Jesus O guia Homem potente Atrás do mundo Jesus na frente Atrás não volto Não volto não Se me deixarem Se me deixarem Os pais e amigos Se me cercarem Muitos perigos Se me deixarem Nos pais e amigos Atrás não volto Não volto não Depois da luta ganho a coroa A recompensa é certa e boa Depois da luta ganho a coroa Atrás não volto, não volto não Não volto, não volto não Está escrito, a minha casa é casa de oração Par de teu pé ao pisar este chão É terra santa, a casa de Deus Com reverência, dobre os joelhos em adoração E muitas bênçãos dos céus cairão Este lugar é um pedaço dos céus Clame com fé e confiança O coração refleto de esperança O nosso Deus é um pai de amor Ele responde o nosso clamor Clame com fé e confiança O coração refleto de esperança O nosso Deus é um pai de amor Ele responde o nosso clamor Esta igreja é um pai de amor Quando ora o fogo do céu cai Seu clamor sobe ao trono do pai E chove bênçãos em profusão As maravilhas então começam a acontecer O Espírito Santo operar com poder E sobre nós derramar a unção Clame com fé e confiança O coração refleto de esperança O nosso Deus é um pai de amor Ele responde o nosso clamor Clame com fé e confiança O coração refleto de esperança O nosso Deus é um pai de amor Ele responde o nosso clamor Nosso clamor Uma palavra de Jesus é suficiente Pra curar este doente Que está em aflição Jesus Cristo é o mesmo de outrora Ele vai curar agora Através da oração O que pedires Com fé recebereis É a promessa de Jesus Nosso Senhor A oração Deus justo é ouvida E também é respondida Pra curar a nossa dor Neste instante Fiquemos em comunhão Unidos em oração Para Jesus operar Mesmo que estejas bem distante Nesta hora A você que agora chora Jesus pode consolar O que pedires Com fé recebereis É a promessa de Jesus Nosso Senhor A oração Deus justo é ouvida E também é respondida Pra curar a nossa dor E também é a promessa E também é a promessa Jesus foi o melhor presente que eu recebi Um tesouro escondido que um dia descobri E nada deste mundo vai separá-lo de mim Porque ele é meu amigo e seu amor é sempre Por nada deste mundo, meu Jesus, eu vou trocar Ele é joia preciosa, que o dinheiro não pode pagar Ele é joia preciosa, que o dinheiro não pode pagar Ele é joia preciosa, que o dinheiro não pode pagar Oh, que bom se todos quisessem o presente de Deus Porém muitos o rejeitam, como fazem os judeus Não querem porque não sabem que só nele há salvação Vamos falar-lhes de Cristo, de seu amor e perdão Por nada deste mundo, meu Jesus, eu vou trocar Ele é joia preciosa, que o dinheiro não pode pagar Ele é joia preciosa, que o dinheiro não pode pagar Ele é joia preciosa, que o dinheiro não pode pagar Ha, 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 ha Toda a tua dor e o teu padecer Todas as tuas amarguras Todo o teu pranto e o teu sofrer Ele que já sofreu tanto Compreende bem todo sofredor Ele está te contemplando E está ouvindo o teu triste clamor Conta para Jesus Cristo Se teu coração ferido está Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Tua vida vai mudar Se você contar tudo pra Jesus Tua alma que é triste Se transformará numa clara luz Terás tantas alegrias Que transportará o teu coração Tenha Jesus em demora De sofredor ele estende a mão Conta para Jesus Cristo Conta para Jesus Cristo Se teu coração ferido está Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará O relógio se transformará O tempo já vai marcar a última hora O povo de Deus já se prepara para ir embora Com ansiedade nós esperamos o grande momento Em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento O relógio não para, se aproxima o grande dia De vermos Cristo face a face, que alegria As badaladas já vão soar, o noivo vem vindo Breve veremos os ímpios chorando e a igreja subindo Tal como as virgens que são prudentes, nós vigiamos As lamparinas sempre acessas, nós conservamos Quando o relógio marcar enfim a hora final Vitoriosos nós cantaremos o hino triunfal O relógio não para, se aproxima o grande dia De vermos Cristo face a face, que alegria As badaladas já vão soar, o noivo vem vindo Breve veremos os ímpios chorando e a igreja subindo Ser crente é andar com o mestre seguindo o caminho que ao céu conduz Ser crente é não ser maldizente e com paciência levar sua cruz Ser crente é ser separado de todo pecado e do mundo de horror De Cristo não se envergonhar, corajoso levar a mensagem de amor Ser crente é ter vida abundante, ter gozo bastante em seu coração É ser a nova criatura e na vida futura ter um galardão Ser crente é ter santidade, ser crente é ser na verdade o filho de Deus É ter o seu nome escrito no livro bendito no reino dos céus É ter o seu nome escrito no livro bendito no reino dos céus É ter o seu nome escrito no livro bendito no reino dos céus É ter o seu nome escrito no reino dos céus É ter o seu nome escrito no livro bendito no reino dos céus Bendito no reino dos céus Character técnico Eu um dia vou morar Ali serei feliz Nunca mais Irei chorar Ninguém poderá tirar De dentro do meu coração Esta promessa divina Feita ao fiel cristão Foi Cristo quem prometeu Esse lar maravilhoso Eu confio que entrarei No meu eterno repouso Nesse meu lar prometido Entrarão só os remidos No sangue de Jesus Quem tudo abandonou E levou E levou A sua cruz Ninguém poderá tirar De dentro do meu coração Esta promessa divina Esta promessa divina Feita ao fiel cristão Foi Cristo quem prometeu Este lar maravilhoso Eu confio que entrarei No meu eterno repouso Por três anos Jesus conviveu Conviveu com Jesus Mas seu coração Não se converteu Seava a mesa com o mestre Mesmo assim Sua alma pereceu Ele viu Ele viu grandiosos milagres Viu Jesus Os pães multiplicar A purificação de leprosos E até mortos Viu ressuscitar Judas Judas tinha o coração De pedra Pois foi o maior traidor Traindo o sangue inocente E Jesus O nosso salvador Judas Nunca foi um servo fiel Nas relações Tem que sucumbir Censurou A mulher pecadora Quando a Jesus Com o vento Ela ungiu Por possuir Um tão duro Coração O diabo Em Judas Entrou E movido Pela ambição Ao dinheiro Seu Senhor A morte Ele entregou Judas Judas Tinha o coração De pedra Pois foi o maior traidor Traindo o sangue inocente De Jesus O nosso salvador Hoje muitos estão agindo Como Judas Estão traindo o filho de Deus Todo dia Estão ouvindo a pregação Ainda são verdadeiros a Deus Contemplam sinais e maravilhas Mas não querem se converter Seus corações Seus corações Também estão como pedra Como Judas Irão eles perecer Judas Judas Tinha o coração De pedra Pois foi o maior traidor Traindo o sangue inocente De Jesus O nosso salvador No nur Também Do Som Est Berg Ser A esperança demorada enfraquece o coração Mas a resposta imediata traz vida e renovação Por isso eu te peço, Senhor, que respondas depressa Pois preciso de uma solução Eu tenho esperança que Tu me responderás Tenho confiança que não vais demorar Pois o meu coração está tão aflito Tu estás me ouvindo e, Seu anjo, já bem-vindo Toda a minha ansiedade aos Teus pés lançarei E a vitória tão almejada alcançarei Tu és um Deus de surpresas Sei que vais me surpreender Estou confiando em Ti Sei que vais me responder Por isso eu te peço, Senhor, que respondas Minha oração Pois preciso, Pai, de solução Eu tenho esperança que Tu me responderás Tenho confiança Tenho confiança que não vais demorar Pois o meu coração Pois o meu coração está tão aflito Tu estás me ouvindo Tu estás me ouvindo, Seu anjo, já bem-vindo Toda a minha ansiedade aos Teus pés lançarei E a vitória tão almejada alcançarei E a vitória tão almejada alcançarei 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 Jesus te ama, Jesus te chama Ó vem agora pecador que está lá fora Jesus te ama, Jesus te chama Ó vem agora pecador que está lá fora A igreja Deus é amor, é cheia É cheia do poder de Deus A igreja Deus é amor, é cheia É cheia do poder de Deus Senhor me queima com o fogo do altar Senhor estou aqui, podes me queimar Senhor me queima com o fogo do altar Senhor estou aqui, podes me queimar Eu vim aqui buscar poder Senhor estou aqui, quero receber Eu vim aqui buscar poder Senhor estou aqui, quero receber Amém 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 Abre tua mão e teu coração Ajuda quem te pede com amor Deus que vendo está, te recompensará Dando ao pobre e emprestas ao Senhor Dividir o teu pão com teu irmão E as bênçãos de Deus não terão falta Muitos não sabendo Muitos não sabendo Mas o bem fazendo Hospedaram anjos em seu lar Lembra dos velhinhos que estão sozinhos E as bênçãos de Deus Isto não te toca o coração Isto não te toca o coração Lembra das crianças Na desesperança Que nas ruas te estendem a mão Divide o teu pão Divide o teu pão com teu irmão E as bênçãos de Deus não terão falta Muitos não sabendo Mas o bem fazendo Hospedaram anjos em seu lar A Bíblia é bem clara Quando ela nos fala Que é melhor dar do que receber Abre tua porta Fé sem obra é morta Planta para que possa escolher Divide o teu pão com teu irmão E as bênçãos de Deus não terão falta Muitos não sabendo Mas o bem fazendo Hospedaram anjos em seu lar Nas trevas que eu me encontrava Para o abismo eu caminhava Me esperava um triste fim Caminhando no escuro encontrei Duas mãos que fortes segurei E eu pude salvar-me enfim Mãos divinas de Jesus Por causa dos meus pecados Cravadas foram na cruz Mãos que um dia Tomé tocou Porque não acreditou Nas palavras de Jesus Nas trevas Jesus meteou Em sua luz me colocou Temem teve compaixão Temem teve compaixão Eu quero olhar para trás Suas mãos eu não largo jamais Sinto eterna gratidão Mãos divinas de Jesus Por causa dos meus pecados Por causa dos meus pecados Travadas foram na cruz Mãos que um dia Tomé tocou Porque não acreditou Nas palavras de Jesus Não acreditou Que mantém te julgue Por causa dos meus pecados Irmão, você lembra o tempo que a gente orava E juntos nos cultos a gente cantava Tão lindos hinos de louvor a Deus O tempo passou e você deixou a igreja A minha esperança é que você esteja Ainda lembrando da casa de Deus Que triste ver você agora no mundo jogado Outra vez nos vícios tão escravizado Até seu semblante se endureceu Desde quando foi levado pela tempestade Deixou na igreja uma grande saudade E um lugar vazio na casa de Deus Música Eu tenho fé de um dia ver você regressando E na hora do apelo as mãos levantando Arrependido dos pecados seus E toda a igreja contente Lhe abraçando E os anjos no céu Também festejando O seu retorno Pra casa de Deus Tão novamente será Como foi um dia Juntos cantaremos Com muita alegria Os belos hinos de louvor a Deus Se lembre dos dias passados Da felicidade E você na certa vai sentir vontade De voltar correndo Pra casa de Deus Música Que saudades de você Lá na Galiléia Bem longe daqui Um dia ecoou A voz do galileu Foi ele mandado Para aquele povo E o povo rebelde Não o recebeu Esse galileu Tão humilde e manso O profeta Isaías Bem antes falou Que ele viria trazer boas novas Mas a sua pátria Não o aceitou Santo galileu Divino Jesus Tua voz ouvi E te recebi Hoje tenho luz Este galileu Veio evangelizar E anunciar O tempo da salvação Ele veio dar visão Para os cegos E para os cativos A libertação A libertação Que era o Messias Não acreditaram Porque era pobre E trabalhador Não teve um lar Para seu repouso Mas da humanidade Foi o Redentor Santo galileu Divino Jesus Tua voz ouvi E te recebi Hoje tenho luz do coração Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como a terra seca ansia por água, desejo assim a minha alma, Teus ensinamentos. Tua palavra é escudo e proguer E me protege do perigo Que se avizinha Enquanto a Tua doutrina eu obedecer Jamais aqui neste mundo andarei sozinha Protege a Tua doutrina como a chuva Como gotas de orvalho os Teus mandamentos E como a terra seca ansia por água Deseje assim a minha alma Teus ensinamentos Música Missionário, tu que levas a mensagem Aos perdidos que perecem sem ter luz Levas paz, levas consolo e perdão Levas também saúde em nome de Jesus Missionário, quantas almas te esperam Nos rincões mais distantes da nação Nunca ouviram a mensagem do Evangelho Vai e fala desta grande salvação Preciosos são teus pés, oh mensageiro Que percorrem a sear, a semear Quer por terra, quer na imensidão dos mares Ou pelos ares está sempre a viajar Missionário, quantas almas te esperam Nos rincões mais distantes da nação Nunca ouviram a mensagem do Evangelho Vai e fala desta grande salvação Em viagens perigosas e segue agora Nas cidades, nos sertões onde encontrar Uma alma que libertação almeja Foste chamado para o Evangelho Foste chamado para Cristo anunciar Missionário, quantas almas te esperam Nos rincões mais distantes da nação Nunca ouviram a mensagem do Evangelho Vai e fala desta grande salvação Música 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 Não dá pra passar pela vida sem as marcas das feridas Que um dia vieram cortando o meu coração Às vezes não vejo sentido, às vezes fico abatido Mas sigo na vida lutando, cantando a canção Meu Deus, meu Deus, a vida eu sei que é assim Há pedras que ferem meus pés, há sedas que vêm contra mim Meu Deus, meu Deus, eu peço em nome de Jesus Me ajude na minha jornada, me ajude a carregar a cruz Encontros também despedidas Sorrisos e almas partidas A vida nos traz um tempero de muita emoção Às vezes eu vejo esperança Às vezes não vejo futuro Mas sigo na vida lutando, cantando a canção Meu Deus, meu Deus, a vida eu sei que é assim Há pedras que ferem meus pés, há sedas que vêm contra mim Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu peço em nome de Jesus Me ajude na minha jornada, me ajude a carregar a cruz Meu Deus, meu Deus, a vida eu sei que é assim Há pedras que ferem meus pés, há sedas que vêm contra mim Meu Deus, meu Deus, eu peço em nome de Jesus Me ajude na minha jornada, me ajude a carregar a cruz Meu Deus, meu Deus, eu peço em nome de Jesus Muitas contas tenho eu com o Senhor Eu muito devo a Jesus Salvador Se pagar não posso, seu grande amor Vou viver cantando em seu louvor Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu peço em nome de Jesus Como pagar-te, Senhor Como pagar-te, Senhor Como pagar-te, Senhor Não tenho fortuna e riqueza Que tenha valor Meu coração Meu coração Todo o meu ser Consagro-te, mestre querido Todo o meu viver De minha vida farei o altar Um templo santo Um templo santo em meu coração A minha oferta aceitará A minha oferta aceitará Não tenho fortuna e riqueza Não tenho fortuna e riqueza Que tenha valor Meu coração Meu coração Todo o meu ser Consagro-te, mestre querido Consagro-te, mestre querido Todo o meu viver Amém 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 E levas em tua alma, somente o tempo aos poucos apagará. E aos teus olhos, que hoje estão chorando, a alegria novamente voltará. Mamãe, mamãe, eu te amo tanto, tudo daria para não te ver chorar. Mas Jesus, que é tão maravilhoso, é poderoso pra teu pranto enxugar. Mãe adorada, o meu lar também é teu, e o meu pão contigo repartirei. Saibas que nunca te deixarei abandonada, mas com carinho sempre te ampararei. Não tenhas medo do futuro, mãe querida, basta o quanto você por mim sofreu. Você cuidou de mim com tanto amor, hoje quem cuida de você sou eu. Mamãe, mamãe, eu te amo tanto, tudo daria para não te ver chorar. Mas Jesus, que é tão maravilhoso, é poderoso pra teu pranto enxugar. Amém. 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 Ao pé da cruz Achei-me ajoelhada E tão amargurada Tal cena contemplei O sangue que escorria A dor que lhe sentia Confesso que chorei As mãos ali gravadas Feridas, ensanguentadas Eu pude bem notar Naquele meio do rosto As marcas do esforço Sem nada reclamar Eu pude ver E dava perdão ao pecador Mesmo quase morrendo Angústias padecendo Mostrava-se o amor Eu sei, Jesus Sou eu quem merecia Tamanha agonia Sofreste em meu lugar Pra dar felicidade Salvar a humanidade Salvar a humanidade Te feste e te paga Um preço fabuloso Teu sangue precioso Que é imenso valor Tal cena não esqueço Jesus eu não mereço O teu perdão Senhor 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 Amém. Quando Jesus voltar, porventura achar a fé na terra, os dias são muito maus, o mundo só vive em guerra. É filho contra pai, é irmão contra irmão, muitos crentes não se importam com a sua salvação. Assim como prometeu, voltará o filho de Deus, está chegando a hora da igreja ir embora. Perguntam aonde está a promessa da sua vinda, dizem que faz muito tempo e Cristo não veio ainda. O servo fiel espera, seu senhor a qualquer hora, nós não sabemos o dia, pode ser que venha agora. Assim como prometeu, voltará o filho de Deus, está chegando a hora da igreja ir embora. Agora Música Música Estando todos reunidos no mesmo lugar, De repente um vento vemente veio a soprar, línguas de fogo pousaram sobre cada irmão. O Espírito Santo O Espírito Santo cobriu a todos com sua unção. Todos foram cheios do poder de Deus, quando o Espírito Santo desceu, línguas estranhas cada um falou, como Joel profetizou. Música Todos foram cheios do poder de Deus, quando o Espírito Santo desceu, línguas estranhas cada um falou, como Joel profetizou. Música Música Esta promessa é para mim e para você, e para todo aquele que em Jesus crê. Música A todos quantos nosso Deus os chamar, sobre toda a carne do seu Espírito vai derramar. Música 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 Música